Coitadinho de Jesus, por que que ele teve que morrer? Pra mostrar o quanto ele nos ama. Ah, como assim? Jesus morreu pra abrir a porta do céu pra nós, você não sabia? É? Um dia nós vamos morar junto com ele, lá no céu, vai ser uma festa sem fim. Eba, que legal! Ah, mas eu queria que ele estivesse vivo. Mas ele tá vivo. É isso que a gente comemora na Páscoa, Bia. Jesus ressuscitou! Aleluia! Então vamos dizer juntos, Feliz Páscoa!